Bom, o Kruskal é um algoritmo que resolve o problema da árvore geradora mínima. E ele resolve de forma ótima, né? Ele realmente devolve uma árvore que é geradora e que é mínima para qualquer grafo que seja dado para ele, tá? Então, dado qualquer grafo conexo que tenha peso aí nas arestas, né? O que ele faz é começar com um subgrafo T, que já tem todos os vértices do grafo, mas o conjunto de arestas está vazio, né? Então, é um conjunto lá de vértices soltos. E aí a gente já viu que, contanto que a gente adicione arestas que estejam entre componentes diferentes, a gente não vai gerar árvores. Desculpa, a gente não vai gerar ciclos. Então, certamente vai gerar árvores porque árvores não têm ciclos. Então, se H1 até HK são as componentes conexas dessa árvore, aliás, dessa floresta que a gente tem até o momento, que é a T, e se XY é uma aresta do grafo original, onde X está em um componente e Y está em outro componente, diferente, né? Eu vou escolher a aresta desse tipo, qualquer aresta que esteja entre duas componentes diferentes, que tenha peso mínimo, certo? E aí eu vou adicionar essa aresta, então, na árvore que eu estou construindo, na floresta que eu estou construindo. Veja que aqui é onde a gente faz a escolha gulosa, certo? Então, isso aqui é um algoritmo guloso. Sempre escolhe pela aresta disponível ali, que tenha custo mínimo. O que acontece é que, na prática, a gente não mantém esse segundo subgrafo, T, outros vértices e outras... que a gente tenha que percorrer e descobrir quem são as componentes. E aí, para cada aresta que estiver no grafo original, eu vou verificar se ela tem uma ponta numa componente ou na outra. Se a gente for implementar isso dessa forma, isso é muito custoso, tá? Então, o que a gente faz na prática é só manter um conjunto de arestas, certo? O que eu estou querendo, na verdade, é escolher arestas, certo? Não estou me preocupando com vértices aqui, porque todos os vértices já estou considerando que eles estão disponíveis para mim. O que eu realmente estou fazendo aqui é a escolha por arestas, por arestas que têm um peso mínimo, aliás. Então, a implementação mais comum, a gente vai percorrendo as arestas por ordem de custo. Então, a ideia é a seguinte, eu vou criar um vetor, onde eu vou copiar as arestas ali para esse vetor, certo? Para eu poder ordenar esse vetor de forma não decrescente de pesos, ok? Então, agora eu vou ter acesso às arestas, né? Então, na posição C1 aí desse vetor, vai estar a aresta de peso mínimo do meu grafo. E aí, como eu disse, o que a gente vai manter é um conjunto de arestas que eu vou escolher, certo? Inicialmente, não tem nada nesse conjunto, ele está vazio. E aí, eu vou percorrer o meu vetor de arestas na ordem, né? Na ordem da aresta de menor peso para maior, certo? Para cada uma dessas arestas, então, para a aresta que está na posição CI, eu vou tentar verificar se eu consigo adicionar ela no meu conjunto atual de arestas. Então, lembrando que essa nomenclatura aqui, né? G de alguma coisa, eu vou estar olhando para o meu grafo original, me preocupando só com o que tem nesse conjunto aqui dentro. No caso aqui, é um conjunto de arestas. Então, eu realmente só quero olhar para aquelas arestas. Na prática, G de um conjunto de arestas são os componentes, né? São as componentes que eu estava construindo lá no outro pseudocódigo que eu comentei. Então, quando a gente foca aqui G só num conjunto de arestas, eu estou basicamente olhando para as componentes que eu estou construindo. Se o conjunto F que eu já tinha, quando eu uni ele com essa aresta que está na posição I, né? Que é a iésima de menor peso do meu grafo, se isso não contém ciclos, então, eu sei que eu estou adicionando uma aresta entre duas componentes conexas diferentes. Então, eu posso escolher essa aresta. Coloca ela. Então, vamos ver aqui um exemplo de execução para ficar mais claro, tá? Esse aqui é o meu conjunto ali, meu vetor C de arestas, já em ordem, tá? Então, isso aqui são os pesos delas. E como a gente pode ver aqui, está em ordem crescente. Inicialmente, o nosso conjunto de arestas está vazio, né? Então, é um conjunto sem nada. E graficamente, eu posso representar isso desenhando por cima do meu grafo original, né? Então, atualmente, eu não escolhi nenhuma aresta. A gente vai fazer aqui na ordem, né? Olhar para o vetor. Então, essa é a minha primeira aresta de menor peso. Tem peso 1. É seguro adicionar essa aresta nesse conjunto vazio? Sim, certamente eu não vou criar ciclos ao adicionar ela no conjunto vazio. Então, eu posso adicionar aqui aresta 2.4. Próxima aresta que a gente vai olhar aqui é aresta 7.11. É seguro adicionar aresta 7.11 no conjunto que eu tenho atualmente? Então, visualmente, a gente... Na hora de executar, de fato, o gruscal é bem simples. A gente não vai se preocupar com nada aqui. Aqui, visualmente, eu estou vendo que se eu adicionar aresta 7.11, não vai ser um problema. Não vou criar ciclo com o que eu já tinha escolhido. Então, realmente, eu posso colocar ela... Escolher ela aqui, aresta 7.11. Próxima aresta 1.12 está aqui. Adicionar ela também é seguro, não vai criar ciclos. Então, tudo bem. Próxima aqui, aresta 4.8. 4.8 está aqui. Também não vai criar ciclos se eu adicionar essa aresta. Próxima aresta 10.11 está aqui. Também é bem seguro adicionar ela, não vai criar nenhum ciclo. Próxima aresta aqui, 3.5. Também podemos adicionar ela. Próxima aresta 5.6. Também podemos adicionar ela. Próxima aresta 7.10. Agora sim, se eu adicionar essa aresta, eu vou gerar um ciclo. Então, não posso adicionar ela. Próxima aresta aqui, 4.7. 4.7 não gera um ciclo. Então, posso adicionar ela. Próxima aresta 6.9. Seguro adicionar ela, não vai gerar nenhum ciclo. Próxima aresta aqui, 1.3. Também é seguro adicionar essa aresta. Próxima aresta 3.4. 3.4 fecharia um ciclo aqui, né? Então, não posso adicionar ela. Próxima aresta 4.9. 4.9 fecharia um ciclo. Aqui também não posso adicionar ela. 2.3 também fecharia um ciclo. Não posso adicionar ela. E, bom, o algoritmo vai continuar testando cada uma dessas arestas, verificando se elas têm ciclo ou não. Mas a gente já consegue ver que a gente tem uma árvore geradora, então a gente não precisa mais fazer isso, tá? Então, executar na mão, na verdade, eu nem precisaria ter gerado esse vetor aqui, certo? A gente só... Tô olhando aqui as arestas, eu consigo ver qual é a de menor valor e tentar adicionar ela, certo? Uma outra observação é que quando eu ordenei, por exemplo, aqui, tinha várias de custo 3. Eu coloquei nessa ordem, mas podia ter sido outra ordem. Podia ter sido a ordem 7, 10 primeiro, depois 5, 6, né? Enfim, tem várias possíveis árvores que eu poderia ter gerado aqui, porque dependendo da ordem que eu tivesse feito isso, eu teria escolhido outra coisa. Por exemplo, aqui no fim, né? Se a ordem tivesse... Se eu tivesse me aparecido a aresta 3, 4, eu teria, na verdade, feito essa árvore aqui. Bom, essa implementação que eu mostrei, ela parece ser um pouquinho diferente da discussão anterior que a gente tinha feito. E a discussão anterior convence bem mais a corretude do Kruskal. Então, vale a pena a gente discutir um pouquinho por que ele realmente está correto dessa forma, tá? Ordenando as arestas e testando um conjunto de arestas, verificando se tem ciclos ou não, tá? Então, dado um grafo G e uma função de pesos nas arestas, o conjunto... Eu quero mostrar, né, que o conjunto F que Kruskal envolve quando ele recebe esse grafo com esses pesos é um conjunto de tal forma que o grafo induzido por esse conjunto... Então, o grafo, quando eu só olho para essas arestas, vai ser uma árvore geradora mínima do grafo original. E aí, a primeira observação aqui é que, por construção, o grafo induzido pelas arestas vai ter que ser uma floresta. Quer dizer, não vai ter ciclos. Porque eu não permito colocar estas em F se elas gerarem ciclos, certo? Então, realmente, eu forço a construção de algo que não tenha ciclos. Então, até agora, a gente sabe que isso é uma floresta, porque não tem ciclos. Nessa próxima parte aqui, a gente vai mostrar que o que a gente tem, na verdade, é uma árvore, tá? O que a gente tem é conexo. Então, como que a gente faz para mostrar que algo é conexo? Para mostrar que algo é conexo, a gente precisa mostrar que qualquer corte que a gente pega, então, qualquer conjunto de vértices, quando a gente olha para ele e o resto, né, tem que ter alguma ligação entre eles, certo? De alguma forma, eu tenho que sair desse conjunto e ir para o outro lado, porque senão não teria caminhos, né? Então, para ser conexo, tem que ter caminhos. E o que significa que qualquer corte que eu pegue tem que ter alguma aresta aqui. E é isso que a gente vai mostrar nesse trecho ali que eu coloquei. Então, para qualquer conjunto de vértices que a gente olhar, vamos chamar de E a primeira aresta desse corte que o Kluskal considera, certo? Então, pega qualquer corte. Como eu sei que o meu grafo é conexo de origem, né, o grafo G já é conexo, certamente tem coisas aqui. Aí, eu vou chamar de E a primeira dessas arestas que o Kluskal olhou, porque o Kluskal olha para as arestas em uma certa ordem, certo? Se ela é a primeira que é considerada pelo Kluskal desse corte, isso significa que o meu grafo, o conjunto F de arestas, ele podia ter algumas outras arestas aqui, mas certamente não teria uma aresta de F aqui, porque senão E não teria sido a primeira delas, né? Então, E é a primeira aresta que o Kluskal olhou dessas aqui. Então, as outras arestas estão no grafo original, mas no conjunto F só tinha algumas. Então, quando a gente olha só para essas arestas de F, né, essa minha aresta E aqui, ela estava sozinha nesse corte. Naquele momento em que o Kluskal olhou para ela, ela estava sozinha nesse corte. Então, ela não participava de nenhum ciclo. A gente já viu que tem aquele resultado, aquele lema que diz se ela é sozinha num corte, ela não pode participar de nenhum ciclo. Se ela não participa de nenhum ciclo, ele escolhe. É o primeiro teste que o algoritmo faz. Se a aresta não participa de nenhum ciclo, ele escolhe ela. Então, realmente, para qualquer corte que eu pego, tem uma aresta que o Kluskal escolheu que está nesse corte. Então, o que ele devolve para mim é conexo. Então, até agora, a gente tem que... O que a gente consegue construir é uma árvore que é a geradora. Agora, a gente precisa mostrar que ela tem custo mínimo, certo? E isso é a última parte aqui. E para mostrar isso, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou olhar para uma aresta UV que foi adicionada ao conjunto F, tá? Então, eu já sei que ela foi adicionada ao conjunto F. Estou chamando ela aqui de UV. Nesse momento em que ela foi adicionada, o U já tinha, talvez, outros vértices conectados a ele, por outras arestas aí de F. Eu vou chamar esse conjunto aqui de componentes... de vértices conectados ao U de R, certo? Qualquer outro vértice aqui, então, está fora. E aí, a questão é que essa aresta, ela faz parte de um corte. Mas, se ela está no Kruskal, ela foi escolhida... A ordem de escolha ali foi das arestas de menor peso para as de maior peso. Então, ela foi a primeira desse corte escolhido, então, ela é a de menor custo desse corte, certo? Se tivesse aqui, por acaso, no grafo original... Se eu trocar de cor, então, isso aqui seria o grafo original. Se tivesse alguma outra aresta aqui, F, com o custo, o peso de F menor do que o peso de E, eu teria olhado para ela, se ele fosse estritamente menor, né? Na verdade, o Kruskal deveria ter olhado para essa aresta primeiro, por causa da ordem de escolha dele. Mas ele não olhou para ela, senão ele teria escolhido ela. Como ele escolheu a aresta E, eu sei que ela é a de menor custo ali nesse corte. No meu grafo G, né? Nem só no Kruskal, na árvore que eu estou falando. Então, a gente também viu esse resultado, né? Que toda aresta, qualquer corte que eu olho, a aresta de menor custo tem que estar numa árvore geradora mínima. E eu acabei de mostrar que o Kruskal fez uma escolha por uma aresta dessas. Então, a escolha gulosa dele é uma escolha que está numa solução ótima. Então, ele tem que ter gerado uma solução ótima também. Então, o que a gente constrói, né? O conjunto F, ele realmente é uma árvore geradora mínima. Tá bom?